Boa noite, meus amor! Boa noite, meus amor! Boa noite! Como é que vocês estão aí na luta, meus amor, junto com nós? Como é que vocês estão na luta, meus amor? Estão se prevenindo bem? E só dentro de casa, né, meus amor? Só dentro de casa! Nós só dentro de casa, curtindo... Curtindo TV, sofá... Sofá, aham, quem dera! Quem dera se eu fosse uma pessoa que conseguisse até curtir o sofá e uma TV. Vem que o Tony botou esses dias aí, eu até assisti TV, né, Tony? Tô entendendo botão de castigo. Tô entendendo botão de castigo pra assistir TV. Mas tá difícil. Na verdade, a gente tá em casa, tá se prevenindo e tudo, mas a gente fica um pouco tenso com a situação, né, meus amor? A gente não pode enganar... A gente não pode enganar vocês também que tá tranquilo, que a gente não tá. Enquanto a gente, né, a gente não vê tudo resolvido, o pessoal... O pessoal... Hoje eu tava analisando aqui, falei, meu Deus do céu... É agora a companhia... Nós ficamos sabendo... É a companhia de... É de luz, né, Tony? A companhia de luz, ela vai estender 90 dias. 90 dias, assim, pra pessoa não pagar, né, Tony? É, não, ela paga. Quem tiver condição de pagar, paga. Quem não tiver... Quem tiver condição de pagar a conta de luz, paga. Quem não tiver, não vai deixar de pagar, não. Só vai ser adiado por 90 dias pra não precisar pagar agora. A companhia de luz do Rio de Janeiro. A companhia de luz do Rio de Janeiro. Mas é estado do Rio, né, Tony? É. Aqui não vai precisar pagar. Só, meus amor, tem uma coisa. Quem puder pagar, paga, porque depois do prazo de 90 dias, você vai ficar enrolado com as suas contas. Você vai ficar enrolado com as suas contas. Aí eu tava falando com o Tony, engraçado. Pior que a pessoa não tá tendo nem pra onde correr, né? A pessoa não tá tendo... Eu tenho que ter junto, sim, a gente. A pessoa não tá tendo nem pra onde correr. Porque se as fábricas, as firmas, fecham... Aí eu falei com o Tony, assim, nem um extra pra pessoa fazer, às vezes, pra arrumar um dinheiro antes. Assim, um extra não pode fazer, porque tá tudo fechado. com a Pátia e a Cris hoje de dia, elas estavam falando que, de repente, vão estender ainda os dias das crianças ficarem em casa, né, Tony? Com o negócio de aula, vão estender. E isso atrapalha muito as crianças. Pra ver a gravidade do negócio. O Tony já falou que isso atrapalha as crianças. Mas, eu fiquei sabendo que os bebês das crianças vão ser passados tudo pro computador, né? Por e-mail. Por e-mail. Tudo por e-mail e as crianças vão estar estudando em casa. Então, os pais aí ainda... Tem pais que ainda sabem ensinar os filhos, né, meu amor? Mas e os pais que não tem como ensinar as crianças em casa? De uma certa forma, vai atrapalhar os bichinhos na escola. Né, meu amor? Fica complicado. As mães que não sabem ensinar se fosse eu no meu caso. As minhas crianças novas. Alguns tipos de dever essas coisas? Eu que estuvei há muitos anos. Eu falei com vocês que eu passei de ano e não sabia fazer dever nenhum. Não sabia fazer dever nenhum. Eu pegava na hora que a professora ia corrigir o meu caverno e eu botava qualquer número debaixo das pontas. E colava, não? Não colava, eu não colava, não. Os colegas não deixavam colar? Os colegas não deixavam colar, não. Os colegas não deixavam colar. Mas não adiantava colar, eu não tinha noção. Eu não conseguia aprender. Eu não conseguia aprender criança. Eu aprendi conta. Mais ou menos, eu entender o que é a conta de dividir depois de grande. Há pouco tempo. Eu vou mentir, não. Já colou. Já colou já. O Tô já colou? O Tô tem caro. Fazia trapaça pra passar de ano. O Tô estudou, gente. O Tô estudou. O Tô tem ensino o ensino médio completo. não é um superior. Superior é sacudade, né, Tô? Isso. E as pessoas, né, Tô? Não. Você tá tendo que pagar aluguel de loja. Às vezes, é um comércio pequeno, a pessoa tem que pagar o aluguel da loja. Avar o aluguel da... porque o grande ele tem conta maior ainda porque ele tem um monte de gente pra pagar. Nem que a currinha só é a mesma porque você tem o negócio pequeno, mas também você ganha menos é como se fosse grande, né, Tô? Vou fazer chuchu porque eu amo chuchu. O chuchu é... é um leguminho leve. Ó, eu não sei se o Tô vai jantar. Eu tô achando se o Tô não vai jantar. Eu vou fazer um chuchu. Hã? Aí. Só que eu posso jantar mais tarde. É o calor. Mais tarde. Até que ontem fez frio. Adorei o clima aqui. Ó, clima é bom. O clima aqui tá bom. O clima aqui tá meio fresquinho. Choveu, aí andou esfriando um bocadinho. Eu vou fazer um chuchu. Então, pensa assim, ó. Você não vai fazer uma montueira de coisa. Você vai fazer o que você vai comer. Igual agora. eu tô achando que o Tô não vai jantar. Mas, então, eu vou fazer um só. Porque se eu não jantar, eu posso fazer outra coisa que o chuchu depois. Que ele janta, eu não janto. Mas, vou falar a verdade. Já tem uns dois dias que eu jantei ou três. Sabe por quê? se eu ficar agitado um pouquinho, eu vou e como. né, Antônio? Se eu ficar agitado, eu como. Mas, né, se a gente tiver com essa bebida aí, a gente guarda bastante. Né, eu tava com 79. Tô com 81 um pouquinho, tem que tomar cuidado. Né, a nossa fazenda pode fazer. é o que come e dorme, não. Eu não fico sossegada, não. Eu acho que agora, enquanto não cessar tudo isso, a gente, nós todos, né, nós não vamos ficar tranquilos de tudo. Mas, a gente espera em nome de Jesus que tudo vai ficar bem. Tá bem, não tá, ainda não, mas vai ficar. Eu creio. Eu vou fazer chuchu um pouco antigamente. Eu adoro todo o quadradinho que eu adoro. Eu preciso fazer uma poeira de coisa pra estragar. Quando o Tony tá querendo comer à vontade, tem dia que o Tony come bem. Tem dia que o Tony tá com preguiça de comer, não quer saber de comer, aí eu faço menos coisas. Quando eu vejo que ele não vai, não tá ligando pra janta, eu pego e faço pouco. você não comeu, mete esse chuchu aqui no omelete que é uma delícia. Chuchu com ovo, eu acho que combina muito. Você joga ele picadinho, já feitinho no omelete, frita, que delícia, bota temperinho verde. Falar em temperinho verde, eu acho que eu não comprei, né Tony? Eu peguei, eu ia comprar temperinho verde, não comprei não. Aí, eu faço chuchu com ovo. Agora eu vou fazer chuchu com ovo. Aí, meu amor, como é que vem? Um chuchuzinho só, vou fazer ele refogadinho. É só no vapor, eu boto o alho, um pouquinho de azeite, jogo na panelinha, abafo, um bocadinho de rio e jogo temperinho verde em cima. Fica uma delícia. Esse chuchu. Vamos lá? Vou pegar a carinha moída pra gente ver o que que eu faço fazer com essa carinha. Estou com a carne moída aqui. Só que eu não gosto de fazer ela esparelada, não. Ela esparelada, ela dura muito menos. Sabe o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um bolinho de carne que eu já fiz aí que vocês vão ver. Vou amassar a carne moída com os legumes e vou fazer aquele bolinho. Aquele bolinho de carne com a macinha com... Vou botar só batata. Só batata e temperar ela toda. Batata crua, ralada. Bota a carne moída, bota a batata crua, ralada. Cebola, tempero verde, ele faz os bolinhos fritos. Depois joga no molinho. Mas eu gosto de molho com puro tomate. Tomate não baixou de tudo mesmo. Então o tomate ainda está com o precinho alto. Quando abaixar, aí eu vou fazer molho só com o tomate. Gosto de fazer o molho com tomate puro. Não botar o molho só não. Mas enquanto isso, meu amor, vou agindo aqui. A gente volta em outro vídeo aí, tá? Espero que quem esteja nervoso, melhore, vamos continuar firme no nosso propósito, tá bom? Deus abençoe vocês até o próximo vídeo, tá bom, meus amor? Não se esquece de se inscrever no canal, de se inscrever, deixar o joinha, ativar sininho de notificação. Você está sempre vendo a hora que chega vídeo, tá? Ó, tem novidade aí, tá, meus amor? Depois vocês vão ver mais coisa diferente aí, tem uma novidade que vocês vão ver né, meus amor? Né, Toi? Nossa! E aí,